Porcelana... Olha esse galo que tá chegando. Olá, eu sou o Miguel Andrade. Eu sou o Bobalu. Ai, Marcos. Ai, mamalu. Ai... Ó, gente, faça só o Fafa Chuva. Nós estamos nós. Confesso que eu sou esquerda toda. Eu também. Ser maltratado. Acho que nunca é muito bom, pelo menos, pra gente, viu? A gente tinha amigos, né? Desses lados aí também, né? Então, um amiguinho falou que eles receberam DVDs, coisas novas. Então, a gente vai dar uma olhada e ver se rolar. Após a vinheta, nada! Olha, gente. Uma marca de descrever. Os preços, eles parecem que são altos. Manda tudo 50% de... Acima de 10 reais, né? Olha, livro chegando. Olha que lindo. Tipo assim, ó. 180. Mas, na verdade, é... 90. 90. Metade aí, Marco Nunes. Olha que legal aquele... Esse sofá, tá coito. Esse sofá... 2 mil reais. Tá coito, né? Ó... 55 reais. 500 reais. Uma máquina Singer. 250. Olha, vende esses pratos, mano. Gente, ó... A gente já vai dar uma olhada, ó. Mas aqui, ó. São louças. Porcelana. Olha esse galo de Barcelos. Que lindo. Olha isso lindo. Porcelana. Chinesa ali, gente. Olha, eles reformaram. Fica lindo aqui. Ok, ok. Bom... Que já olhe tudo por aqui, mesmo. Que eles já ficaram sabendo aqui. Que vem, que não tem. É... Detentivo, isso. Nossa, como troca o elenco, não é? Ah, talvez ficou só 2, 3 anos... Tem que fazer papo em família. Ok. Coleção. Importantíssimo, né? O que é racismo. O que é democracia. A música popular brasileira. O que é? América Latina. Bom, é isso, né? De revistas. Aqui ficavam os discos. Eu vejo que tem papo. Ficavam os discos. Agora ficavam em vistas de artesanato, né? Tá vendido isso daqui? Não. 100 reais, poltrona. Vende. 100 reais caro, né? Ou seja, 50. Tem que levar no escritório. Deixar no escritório, ó. Ah... Pensei em outra coisa. Pensei em outra coisa. Que outra coisa? Tá muito sujo, né, mãe? Desbotado. Nossa, olha que espera boa. Hã? Espera boa. Pai, tem escada de... Tá esperando. Escada, ó, gente. A nossa casa chega a ser mais antiga que essa escada, ó. Porque a nossa escada não tem nem esses... É, tudo tampado lá. Vamos? Tem mais aqui. São mais livros. Ah, isso aqui é de balanço, ó. Embarque nesse carro, você... É, não tem de mim. Já contei a história do carro, né? Hã? Já contei a história do carro, né? Não. Já liguei pra minha vizinha perguntando o que tinha acontecido com a menina lá, né? Perdi os capítulos. Eu já achava uma bobagem. Ah, criança, né? Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, desde criança. Só sei se. O marketing de propaganda vai bem... Aqui, Macro. É mais organizado que alguns... Ai, eu acho essa um luxo, gente. Um luxo mesmo. Eu acho que ela devia ser de alguma igreja, né? Tem cara de ser de papa, né? Muito louco, tá bom? Eu recebo, eu recebo, eu recebo energias boas, eu recebo energias boas, eu recebo energias Eu recebo energias boas, eu recebo energias do pra caramba Se você quiser operar alguém aí, precisa de um livro Olha, em China é técnico, inclusive se você falar em chinês Hum, milenar Se você quiser praticar Eu não sei, cadê? Olha, tem uns DVDs aqui, uns discos Friends, tem que entender, oh, tem um loop Clinton, ou seja, é Clinton Tenho uma preguiça dessas coleções Olha, essa igreja de guerra, tá super normal, gente Tudo trinta Olha o álcool ainda é ele Bom Olha Parece antiga, mas não é, só tá mal conservado por cá Diz o que você desce, dos anos 90 Olha o Demar Lutra, de novo né, já tava aqui, invadido É, mas você vê que eles colocam o preço bastante caro Eee, ali toleiro, isso pode ser aqui metade do preço né Quanto também? Aqui é 10 para depois, bruto também é a mão, Timóteo Hum, brutalidade Timóteo bruto O Roberto Leal Gente, Roberto Leal Quem coleciona, acho que... Nelson Neg Só que você tem problemas com o Roberto Leal ligado Eee Quem coleciona, o Roberto Leal... Consegue fazer a coleção inteira Não é problema Ah, eu sei Qual o problema? Tem problemas? Não, por que tem problemas? Não sei, você acha cafona Não acha nada cafona Cada um tem o seu gosto Hum Eu espalho na leite e falo que você não acha cafona Ai Margo Eu não achei realmente ovo Olha Vem cá Marcoline Não tem nada, olha Também gente Tinha os da Xuxa por R$1 Até isso eu fui Bom, tem a terceira temporada de Ellen McBeal dos primórdios Dos DVDs Da Fox Assim mesmo Era uma série que, nossa Todo mundo morria, né? Ninguém nem lembra que existiu Lucy Liu saiu dessa série, olha Eu não tenho nada a dizer Eu não tenho nada a dizer Olha Olha! Eu vou te dizer não... Masterchef, que a medida não sabe o que é que ela... O Masterchef Não sei se você decidiu? Está muito no vosso... Esse aqui tem que ter sido de também um negócio Esse aqui tem uns montes, nunca assisti Esse aqui tem que ser dele né O cara levou tudo Tudo gente, se a gente tiver chegado 10 minutos antes Cara, levou tudo É, mas ainda tem Tem que ser originais né São E Marcolino, para de Tem que ser originais, eu só acho isso Porque se você quiser comprar um negócio da China Da China não né Tudo feito da China Mas se você quiser comprar um negócio falsificado Eu tenho esse aqui Pode dizer que ele desconte Eles dão É, deu só isso dos anos Gente, tem uns filmes que eu fiquei anos refutando porque era capinha de papel Ah, onde eu vou comprar Quando eu achar em capinha nova Tipo Baby Jane Nossa, você não tem Baby Jane E eu só achava assim Então eu achava que conservava mal Então eu não Só fui ter em Blu-Ray Né Marcos? Tive em VHS Isso é verdade gente Fiquei anos sem ter Tô aqui pra provar Pra provar Pra provar Bom, Toy Story 3 Esse que é o pior filme do mundo Qual? Nem que a vaca tussa Que é ruim Ah, vou legalzinho Dublado então Que é com a voz da empreghete Pocahontas 2 Nossa, tem dois Não, ela não morre Ninguém morre Minha mulher dizia né Não é Mas a história é verdadeira Ela morre Ah Depois reclama Dos filmes que o final Que é mudado Ai, porque Nossa, o Tarantino Não faz a coisa certa Tipo Ai, Hitler não morreu Assim Ai, Cheryl Tate morreu Mas ninguém reclama quando ela diz Vai fazer isso Parcial É, eu não Eu não Eu acho assim Realmente a morte É algo complicado É algo complicado De se levar pra uma crise Pra explicar né Porém Há formas e formas Por exemplo O Miyazaki Na Ponyou Mostra todo mundo As velinhas do asilo Afogadas Exatamente E se ninguém toca no nome Você apenas supõe Que deu ruim Então chegamos a conclusão Que Disney não sabe fazer Não sabe mesmo Olha gente Tem uns VHS aqui da hora K9 Gente ó Existia VHS duplo Você acha? Você ia na locadora Você voltava pra casa Com Você lembra da capilla do Jurassic Park? Que ela piscava? Sim Não Piscava não Mas que era tipo de pedra Separado mas igual as partidões Ela piscava, não piscava Chama que piscava Ai, Margolina Aí já não é comigo Tem uma luzinha Aqui Fiscal Ó Bom Gente olha parece 21 Nossa amiga Você vai levar tudo isso? É um real cabelo Nossa gente Pediu uma Coca-Cola Eu não quis pagar Mas olha o que tá tudo Nessa Não vai levar Mentiroso Felicidade é o que? Não ofereceu nada Até temaki Temaki Miguel Onde você ofereceu temaki? Felicidade temaki Eu vou lá Ai não Nossa gente Aqui tá meio refugio Refugio Que pariu A boca De criança assistindo Não é um canal de criança Você tá assistindo Tá no lugar errado Ih, tá no lugar errado Tá no lugar errado Até a gente já comprou isso Pode sair fora daí Sai daí Criança Olha Como eu não Bela 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 Tô vendo Bela Linda Com quadros Muitos quadros Olha Olha Que feio Nossa Olha Lindo e legal Comprar pra pôr lá em casa Olha Eu queria uma caixa dessa Mas não é o que é isso Gente, alguém conseguiu a graça? Quem compra um garumá? Cuidado aqui, Marco. Ai, que lindo! Quanto taxa, né? É verdade. Ai, que lindo! Louça japonesa. Que lindo! Coitinha. Olha a prataria, gente. Olha a quantidade. Isso aqui é o Supra Sumo dos anos 80, né, gente? Tinha uma tampa marrom aqui, né? As cozinhas eram todas marrom e abóbora, né? Tinha uma tampa marrom. Tinha uma tampa marrom. Bom ver, irmão. Olha os santinhos. Imagens. Também é algo que eu me impressiono Pra alguém se desfez Que coisa hein, ó O cutiço não sei o que é isso, um porta-copse, será? Achei que fosse um flim, né, de Robin Hood, mas não é não É, mas tá na parte dos porta-copse mesmo Aquela mistura de... Que de pé, né? Pratos, pra olhar, escolher um prato com calma, sei lá Chutou legal, sincero, pena que é... Olha, é derajosa no motel Fiz é 10, né, metade do preço Vamos, olha quantos robos é grande Quintos Bingo Mais um cingelho de motel Galera, ó Dava Elza mesmo cingelho, né Motel Olha, esse aqui também é um motel Que cinzeiro de motel, hein Harmony motel Vinte de palcada Que legal isso, hein Não entro mais de novo, né Pena Não, mas eu não... Só que tá uma vasão pra lutar aqui, é assim Só virar, né E eu vou lá E tá na parte da minha comissão Ficou isso, né Ficou isso, né Ficou isso, né Ficou isso aí, né Ficou isso, né Olha que coisa mais legal esse quadro, hein Vamo lá A primeira opção Tá chegando aí Ih, Marco O que você tá pensando em fazer com um baú desse? Ih, gente, ó Se eu sumir, me procurem aí num baú Cadê? Olha ali Olha ali atrás Ela comeu, meu coração Meu, meu Cadê? Toda vez, amê Eu acho foda Eu acho foda Gente, eu tento ver que ela é meio estranho Gente, se você tem uma ONG, uma coisa de uma igreja Seja educado, né Não adianta você achar que tá fazendo bem Outras não são Ah, nenhuma Aí nenhuma Eu precisei pedir Dar boa tarde Dizer que você se sorrir Isso aí não Ele não Pior lugar Mas a gente já sabia Compramos aqueles DVDs da igreja Sabia, já sabe Não faz novidade Ai, ai, ai E é legal Parabéns pra você, pra gente, viu É legal pra você Que também deve ser mó chato Bom, esse vídeo vai estar por aqui Até a próxima Tchau